Mãe e madrasta foram presas no Rio de Janeiro, suspeitas de terem provocado a morte de um menino de apenas 3 anos no complexo do Alemão. A criança chegou ao pronto-socorro com sinais de maus tratos. A médica desconfiou dos ferimentos e acionou a polícia. O pai do menino prestou depoimento na manhã desta segunda-feira, mas não quis falar com os jornalistas. Davi Lucas Viana de Almeida tinha apenas 3 anos e morreu na tarde deste domingo. A principal suspeita é que ele tenha sido vítima de maus tratos praticados pela mãe, Pâmela Viana Cardoso de Souza, e pela companheira dela, Lohane Beatriz Cosme. A criança chegou a ser levada por elas para esta unidade de saúde, em Del Castilho, na zona norte do Rio. Davi Lucas, segunda equipe do pronto-socorro, já chegou à unidade com parada cardiorrespiratória. Aqui, ele recebeu manobras de ressuscitação por mais de uma hora, mas não resistiu. A criança também apresentava diversas lesões pelo corpo, que sugeriam sinais de espancamento. Desconfiada, a médica acionou a polícia. As duas mulheres foram presas em flagrante. No registro de ocorrência, consta que Pâmela teria deixado o filho sozinho no quarto de casa, no complexo do Alemão, na zona norte do Rio. E que, ao ouvir um barulho, percebeu que o menino passava mal e decidiu realizar manobras por conta própria, como tapas e sacolejos, para fazê-lo voltar a respirar. Mas a perícia constatou que as lesões no corpo de Davi Lucas eram anteriores ao dia da morte. Também, de acordo com a polícia, a madrasta mentiu em depoimento, ao dizer que não estava em casa naquele momento. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.